Mamãe e papai dizem que você já é um homem, você não pode chorar. Não, não! Mamãe tá junto, mamãe tá junto! Ó o chaco! Respire fundo, respire fundo! Respira fundo! Deixa mais tudo em mim! Téné, respira fundo! Mamãe e papai vem buscar quando for a hora de buscar. Se lembra, se lembra, se lembra, se não, não, não pode chorar, se lembra o que mamãe disse, se lembra o que papai disse, se lembra, você já ouviu, não pode chorar, entendeu? Eu estou fazendo uma coisa, bebê, respira fundo, respira fundo, respira fundo, assim, respira, mamãe, papai, vem buscar só quando for na hora de buscar, ó, que meu mamãe vem buscar, vai,